A revista Brasileiros realiza o seminário Brasileiros Rumos da Economia, Desafios para o Crescimento e conversa agora com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Prefeito, o senhor ficou 12 anos sem lecionar, agora voltou à USP para um curso de Economia e Política da Cidade, um curso de pós-graduação. Por que voltar à sala de aula? É muito comum nos países desenvolvidos que as pessoas que ocupam cargos públicos compartilhem a sua experiência em universidades. Isso é muito comum. Aqui no Brasil, por alguma razão, isso não acontecia, sobretudo com chefes de executivo. Alguns parlamentares dão aula, deputados, senadores, mas prefeito, governador, presidente é mais raro. Então, eu quis inaugurar essa tradição, porque eu penso que é muito importante levar para o âmbito da universidade os problemas que a cidade vive e compartilhar os problemas e, quem sabe, levar da academia para a administração subsídios para resolver esses problemas. Agora, ciclovias aqui em São Paulo são uma vitória pessoal do senhor. Quantos quilômetros a gente vai ter de ciclovias até o final do teu mandato? Olha, o foco da imprensa tem sido muito esse, mas nós estamos investindo em metrô, repassando recursos para o governo estadual e terrenos caríssimos que nós estamos cedendo para o governo do estado. Estamos investindo em faixas de ônibus, em calçadas, lançamos um programa agora de um milhão de metros quadrados de calçadas e ciclovia. Então, nós estamos com todo o cardápio de mobilidade avançando na cidade de São Paulo. Da coisa mais simples, que é a calçada para o pedestre, até o metrô, que é a mais sofisticada. Mas quantos quilômetros até o final de ciclovias? São 400 quilômetros de faixa, 400 quilômetros de ciclovia e um milhão de metros quadrados de calçada. Como é que o senhor vê a saída da Marta Suplicy do PT e uma possível e provável candidatura dela para a Prefeitura de São Paulo? É da democracia, que as pessoas se apresentem. Obviamente que a gente sempre lamenta quando uma pessoa muda e deixa, mas enfim, é um direito que a gente tem que saber respeitar. Então, vamos lá.